Então vamos lá gente, aqui ó, eu tava limpando agora o quintal, porque cai muita folha né gente, fica feio né, essas folhas caídas aí no chão, tirei essa saca aqui, e aqui como chove muito, dá muito esses matinhos pequenininhos, olha só, olha, tá vendo ó, então fica feio, então tava arrumando. Acontece que ontem eu fui na casa de uma amiga minha, é a Sandra, vocês já viram ela aí no binô comigo nessa última postagem do binô, e aí ela me deu umas orquídeas bambu, uma arundina, é da cor tipo tá, me deu o chifre de veado também, e me deu algumas outras moldinhas de orquídeas que eu vou estar plantando junto com essas bambu aqui. Essa que ela me deu é essa daqui gente, olha, é a semi-alba tá, olha só, tá com uma semente enorme aqui, aquela ali de cima já é a tipo, tá, então eu vou estar plantando junto com elas aqui, olha, pra ficar tudo num vaso só, ficar bem soqueira né, e pra ficar bem bonita, é, como eu trouxe elas ontem, não deu pra plantar, eu vou estar aí fazendo esse plantio hoje, tá bom? Então, aqui gente, embaixo ela não tem raiz, olha, é broto né, mas vou estar fincando aqui em cima, já tá querendo sair florzinha, não tá focando, deixa eu tentar focar aqui pra vocês, olha, ali ó, tá vendo? Então é só a gente fazer um buraquinho e fincar ela ali. Bom, eu vou estar botando uma dessa aqui, pra vocês verem como é que faz, olha, aqui com a própria etiquetinha, olha, eu venho e faço aqui um buraquinho, ó, enterro ela nesse buraquinho, aperto aqui e pronto, é só isso, tá? Vou estar fazendo isso com todas elas, tá bom gente? E já volto. Ó, plantei elas, são todas essas aqui da frente, olha, menorzinhas, olha, mas já estão com botãozinho de flor aqui, ó, tá vendo, ó? Então o vaso vai ficar bem cheio, vai ficar bem bonito, né? Bom gente, aqui como vieram duas mudas, eu vou estar dividindo ela aqui no meio, uma eu vou botar pra esse chachinho aqui, e olha, e a outra eu quero ver se eu coloco numa coquedama, tá? Ó, então ficou assim, olha. Ficou bem bonito, né? Bem grandona, deixa eu mostrar de longe pra vocês, ó, tá vendo? E agora essa daqui vai pra uma coquedama. Essas pequenininhas aqui, olha, são umas micros, não sei qual é, então ela me deu esse monte aqui, vou estar botando nesse cachepôzinho aqui de madeira que eu acho que vai ficar um charme. Olha, Sandra, como ficou linda a plantinha, a orquijazinha que você me deu, olha, amarrei ela nesse leque, ó. Obrigado pelos mimos, amei. E agora que já tá quase tudo plantado, só falta esse chifre de veado, que esse daqui ele tá muito lindo. Olha, e eu vou estar colocando ele aí numa coquedama, tá bom? Bom gente, tá um chifre de veado, ficou assim, ele tá bem bonito, né? Ó, é que eu tive que pendurar aqui, isso aqui ele ficou marcado, ele fica escuro mesmo, mas depois aqui do miolinho sai o outro, vai tampando ele, tá? Olha, então ficou lindo, né? Muito bonito, amei o resultado. Vou estar pendurando ele lá agora. Então, grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.